O seu nome é trabalho, todo mundo fala Dona Nilda pelo povo é apaixonada Sabe das necessidades do povão É Dona Nilda no coração É ela que o povo chama É Dona Nilda que a gente ama É ela que o povo chama É Dona Nilda que a gente ama É ela que o povo chama É Dona Nilda que a gente ama Então vem! Com ela a gente tá, Dona Nilda dela a gente gosta Com ela a gente tá, Dona Nilda dela a gente gosta Com ela a gente tá, Dona Nilda dela a gente gosta Com ela a gente tá, todo mundo tá com Dona Nilda! Vamos juntos! Com ela a gente tá, Dona Nilda dela a gente gosta